Hashtag tô participando Tchau Esse foi o vídeo Espero que vocês coloquem isso no comentário Por causa que eu vou sortear mesmo Depois de, por exemplo, com hoje a segunda Talvez no domingo, talvez nasci um sábio, se divergente em um sorteio E se, por exemplo, você for o ganhador desse livro Eu vou tentar entrar em contato com você Pra lhe mandar a cidade onde você mora, tal e tal Tentar entrar em contato com você Essa aqui é a minha cachorrinha que tá dando trabalho pra mim Bom, foi isso Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo Tchau